Hashtag partiu férias Então estou sendo de férias, certo? Nós vamos fazer um tour pelo litoral brasileiro E a nossa primeira parada, nosso primeiro destino é em Itacaré Aí eu vou mostrar pra vocês que cidade linda Uma cidade turística maravilhosa Agora são seis e dez da manhã Era pra gente ter saído mais cedo Mas arruma daqui, arruma dali E também a gente não tem pressa A hora que a gente chega lá, né? Tá bom, né? Então vocês fiquem atentos aí Que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de Itacaré Depois Caravela, depois Porto Seguro Tá bom? Aqui é Santo Antônio Jesus A gente sempre para aqui quando a gente vai pro sul da Bahia, né? E vem almoçar aqui O restaurante daqui é muito gostoso Tá? É ali, ó O restaurante Eu já perdi as contas Quantas vezes eu já almocei aqui Toda vez que a gente viaja Porque isso é desde quando os meninos eram pequenininhos A gente sempre para aqui Pra almoçar aqui A comida aqui é maravilhosa Eu adoro Olha o restaurante ali, ó Tá vendo? Vamos lá, né? Ver a comida Olha só por dentro Como é que é legal É até vazio hoje Agora vamos ver a comida A comida tem uma variedade, olha Saladas Nossa Você fica doidinho e não sabe o que comer Aqui enlouquece qualquer pessoa Tem gosto para todos os tipos Olha que delícia Ah, é batata frita Vou morrer hoje É uma batata frita Olha que delícia Música Eita, olha a cainha do boneco Agora botaram as plantinhas aqui, aqui era todo mundo As plantas já tinham mesmo Não, tinha, mas mais pra lá Tinha, eles botaram por dentro E aqui era Mato, Mato da Noura, areia pura Barro Pra entrar por aqui Porra, lugar lindo, né? Lindo pra caramba Essa paisagem Praga do resende Só hoje vai ser de lascar Não, só vai ser de lascar Olha o canto dos pássaros Devia ter trazido o periquito Gramaram aqui Estão gramando Só que eles não deveriam botar esse tipo de grama Vai destruir essa grama Tem que botar grama de beira de praia mesmo Eita, Beto, vem acabar nesse marco A gente vai ficar aqui? Ah, eu tô com banho aqui, Beto Vamos jogar aí Pegar um solzinho rapidinho Tchau 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 Tchau